Fala aí galerinha do youtube, eu estou trazendo mais um vídeo aí pra vocês E eu vou estar hoje ensinando vocês a fazer uma conta na G2A Que é um lugar de mídia digital de jogos Totalmente seguro e honesto Este método vai estar o link aí na descrição do vídeo Pra vocês estarem entrando aí no site da G2A Aposentado vai ter essa interface Que dá pra ver Bikings de jogos Games E keys Em tudo em menor preço possível Vocês vão estar clicando na G2A Golds Mine Após ter clicado vai ter este tutorial Que é pra você compartilhar Assistir ao seu lucro Totalmente honesto E recebendo o seu dinheiro Com segurança Então vocês vão estar Lendo E clicando em Registre-se agora Aí vocês vão estar pondo Seu e-mail Sua senha Confirmação de senha Confirmando aí os termos Não precisa pedir pra eles chegarem e-mails Eu não pus E vocês vão pôr Não sou um robô Confirmando Clique em registrar Após a entrada Você vai Ter Uma interface Aí Vocês vão ter Como ganhar Aí vai ter um tutorial Que nada mais de 5 minutos Pra você ler tudo E aí tem as ferramentas As ferramentas Elas falam Seu nome O O link Né E as ações Desculpa aí galera O O lucro E a porcentagem Fique de olho nos lucros Tá galera Vai em saques Aparece como você Poderá sacar seu dinheiro Via Skrill Paypal E boleto bancário Totalmente seguro Tá galera Vocês não vão Perder nada Fazendo isso Vocês já vão ter 1 euro Na sua conta Bem legal né Então Vocês vão agora Em configurações Nas configurações Vai ter O seu nome O seu e-mail Vai ter o seu apelido E a cidade O país Né Vocês vão estar Indo em meu perfil E vão estar Vendo aí Né O seu link Vocês copiam ele E compartilham Em qualquer rede social Facebook Pinterest Twitter Twitter Ou Youtube Como eu faço Nos meus vídeos Agora Você vai ver Aí Os gráficos De desempenho Os cookies São de pessoas Aleatórias As vezes Que entram Vê o seu link Clica E aparece aí Que se eles Comprarem Posteriormente Por esse link Você vai estar Recebendo algum Dinheiro Ou por outro link Mas você vai estar Recebendo dinheiro Aí São os níveis Que vai abaixando O preço Que você vai recebendo Né E aí Esse foi o vídeo Se você gostou Apoie o canal E aí